Hoje tem o primeiro barbear com a mais nova lançamento da Pearl Shaving, que é a The Sleep. Fala, jovens, entrando do barbeado tradicional aqui, e vocês devem ter visto por aí que a Pearl acabou de lançar um barbeador novo na época aqui da gravação desse vídeo, acho que ontem ou anteontem que eles lançaram, então eu recebi em primeira mão o barbeador. É um single edge, ou seja, só tem um lado, um gume aqui, um lado cortante, você coloca uma lâmina de borda única, ou se você tiver aquelas lâminas normais, você simplesmente pode quebrar elas no meio, assim como você faria com o navalete, por exemplo. Então, eu tenho um vídeo do unboxing também, mas só pra mostrar aqui rapidamente, ou aqui atrás, na base, a gente consegue ler o nome aqui, Pearl, feito na Índia, o cabo, ele é... enfim, ele é grosso, ele é pesado, as ranhuras aqui em cima são verticais, aqui embaixo, onde você rosqueia, na verdade é liso, duas peças, você simplesmente rosqueia aqui embaixo, a cabeça aqui sai, você pode colocar a lâmina, também tem um postezinho aqui, e aqui também tem um ímã pra ajudar a segurar a lâmina no lugar. Ela vem aqui nessa caixa, que vem com várias lâminas, que hoje eu não vou usar, ele já vem com aquelas meias lâminas, mas hoje eu não vou usar, porque essa lâmina eu não conheço, eu vou usar outra, que eu já uso geralmente, que eu já conheço, e também vem com um pequeno aqui, suporte, tem a lâmina aqui, tem o barbeador aqui, tem um buraquinho, e você simplesmente sabura aqui, e pode deixar ele apoiado onde você quiser. Então, hoje vai ser a primeira vez que eu tô usando, então vai ser... tô bem ansioso, era um... eu já tava em contato com a Pro há alguns meses, e então sabia que ia chegar, não sabia quando, e finalmente chegou o dia. Então, no barbear de hoje, pra acompanhar, eu também vou usar outros produtos da Pearl Shaving, eu vou usar também pela primeira vez o Sunrise Bliss, é um sabão de barbear, 125 gramas, uma latinha de metal aqui, artesanal, o cheiro é bem suave, bem, bem suave, e é um sabão bem duro, bem, bem duro. Eu talvez deveria até ter deixado ele de molho enquanto eu tomava banho. Acho que eu até já vou começar aqui por uma água agora. pra ver se ele também já começa a dar uma amolecida. Então, vou deixar ele aqui com uma água aqui na minha pia. O pincel que eu vou usar é um Pearl Shaving também, ele é bem bonito. A cerda é bem macia, o nó é alto, então ele abre bem, ó, ele abre bem facilmente. Não tem muito backbone, né, não tem muita resistência, mas ele abre bem, as pontas são bem macias, e aqui a gente pode ver esse detalhe do cabo também em acrílico. A lâmina que eu vou usar hoje é uma lâmina que eu já conheço, então eu vou com a Lord Platinum. Eu gosto dessa lâmina, acho que ela faz um bom trabalho, ela corta bem, ela pra mim é bem decente. Eu já conheço a lâmina, então essa que eu vou usar hoje. É claro, eu já vou cortar ela assim no meio pra poder usar ela nesse barbeador. E pra finalizar, bom e velho Nivea Bálsamo Pós-Barba. Tá à noite, eu vou dormir agora, então não preciso de nada cheiroso, nada muito forte, só vou ficar mesmo com o bom e velho Bálsamo Pós-Barba da Nivea. E também na minha barba, também passar um hidratante, um bálsamo, o Balmy aqui, esse vai ser o Knucklehead na minha barba. Então, esse vai ser o barbeador de hoje, bem ansioso pra experimentar a nova Flexi The Sleek, e vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que ela é olhando barbear. Então, como sempre, vou me barbear, depois eu volto, depois barbear, e falo então como é que foi a minha experiência, a minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei. E então, vamos lá pro barbear. E então, vamos lá. E então, vamos lá. E então, vamos lá. E aí 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 nem ele extremamente suave. Uma coisa que eu notei é que, até de outros barbeadores que eu tenho, até outros single edge, esse aqui, o ângulo para se usar, eu usei ele praticamente em pé. Alguns, ou até o Safety Razer, né, a gente usa mais deitado, ou outros single edge também que eu acabo deitando um pouco mais, esse aqui eu usei praticamente em pé, assim, na vertical, o ângulo diferente, até tinha umas horas que eu passava e tinha que pensar um pouco para ver o meu ângulo. É claro, primeira vez que eu usei, então necessariamente eu tenho que também me acostumar com o barbeador. No mais, eu achei ele fácil de usar, o peso dele foi bom, o balanço dele achei bom. Uma coisa que os single edge, você tem que tomar cuidado desse de duas peças, é para você conseguir segurar na hora de rosquear aqui embaixo, né, e por isso que eu coloco aqui meus dois dedos aqui, fazendo quase que um suporte, e o dedão aqui em cima para meio que fazer um apoio e ajudar ele a ficar no lugar, sabe? Então você precisa de um pouco de prática, vamos dizer assim, para pegar o jeito, pegar a manha, mas no geral foi bom. Eu acho que o barbear foi bem bom, foi justo. Achei prático a base aqui, até enquanto, entre as minhas passadas, enquanto eu estava com o pincel, enfim, eu deixava ele aqui na minha pia em pézinho aqui. Achei prático, achei legal que vem com várias laminas já, então quem comprar já pode usar logo de cara. Eu acho que é um bom barbeador para iniciante. Se eu não me engano, ele está lançando agora, ele está na faixa dos 20 dólares, tem algumas lojas nos Estados Unidos, eu acho que até por menos de 20 dólares. Eu acho que pelo preço, é claro, chegando no Brasil tem outros custos e impostos, mas para a qualidade do barbeador, pelo que ele entrega, eu achei muito bom. Achei, achei muito bom. Por enquanto, eu não tenho queixa. Eu preciso usar mais, no primeiro uso mais uma vez, por enquanto eu não tenho queixa. Eu vi que, para mim, até prestei bastante atenção para ver se a o primeiro lugar. Vi relatos de algumas pessoas que comentavam que sentiam que a lâmina entrava, ou ela mexia, que tinha que apertar muito forte o barbeador, mas quem estava me contando isso era o Igor Double Eye. Inclusive, dá uma olhada no canal dele também, ele foi um dos que também já fez vídeo, já experimentou a Flex, né, a Pearl, essa não é a Flex, a Pearl da Sleek, a Flex é outro modelo da Pearl. Fica aqui também ligado no canal para ver usando o outro barbeador da Pearl. Mas o Igor me comentou que ele sentia que a lâmina mexia um pouco durante o barbear, mas comigo não aconteceu. Eu não senti, vou usar mais vezes, mas no geral, legal, bom peso, eu achei que foi um bom barbear e não sendo extremamente suave, para mim já é bom, porque eu gosto de ter um pouco da sensação da lâmina. Bom, acho que é um pouco isso sobre o barbeador. O sabão. O sabão eu achei ele bom, achei ele bem bom. Achei que fosse ser, por ele ser bem duro, achei que ele fosse ser difícil de carregar, não foi. Coloquei um pouco na água, ele conseguiu sair bem no pincel. O aroma é muito suave, eu acho até uma sugestão é que se intensificasse um pouco mais o aroma. Basicamente eu sinto o cheiro dos ingredientes aqui. Aqui tem manteiga de carité, não, não tem manteiga de carité. Aqui tem óleo de coco, aqui tem, enfim, alguns outros ingredientes, mas eu senti pouquíssimo cheiro, pouco aroma, quase que sem aroma. Então, o que eu mudaria nesse, eu adicionaria mais aroma, mas no geral, a espuma foi muito boa. Eu carreguei bem o pincel, ela fez uma boa espuma e eu até fui adicionando cada vez mais água e a espuma se desenvolveu. E até ela ficou numa boa consistência, ficou cremosa, ficou com aqueles picos, tipo iogurte grego, tipo chantilly, mas até eu cheguei no momento que eu pus muita água e já tava quase começando a mudar a proporção, desandar a proporção. Mas, mesmo assim, eu coloquei bastante água, fiz a espuma, a espuma tava muito boa, o sabão teve um ótimo deslize, então, primeiro uso, gostei do sabão. Mais uma vez, não me surpreendeu muito pelo aroma, eu achei que podia ter um pouco mais de, vamos dizer, personalidade no sabão. O pincel, o pincel foi justo, eu senti, ele é bem alto, né? Então, ele é mais, não tem backbone, né? Ele é mais mole, mais molega. Ao mesmo ponto que ele abre bem, ele espalha bem, a ponta, a cerda, né? Ele não tem muita estrutura, o pincel, então, ele era bem mole e a ponta, a ponta, quando você passa a mão, ela é mole, mas no rosto eu sentia uma boa esfoliação. Então, beirando, pra mim, o limite, vamos dizer assim, não que seja desconfortável, mas ele esfolia bem, então, talvez até quem tem pelo encravado, quem tem problema com, vamos dizer, foliculite, esse pincel pode ajudar, porque ele ajuda bem a esfoliar. Na minha opinião, existem outros pincéis, outras cerdas, que são um pouco mais macias e que aí, não sei, minha preferência, meu gosto, eu achei um bom pincel, mas eu não me vejo usando ele muitas vezes, não, porque... Bom, outra coisa aqui, o nó é bem alto, então, a minha preferência, eu prefiro um pincel com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de backbone, um pouco mais rígido, na base das cerdas, e o topo das cerdas, a pontinha das cerdas, eu gosto dele bem, bem mais mole, mais suave. Então, pra mim, esse aqui foi quase que o contrário. As cerdas, bem molengas, porque ele é um pincel alto, e as pontas, mais aí, então, vamos dizer, esfoliando ou arranhando um pouquinho. Não queria ranhe demais, mas eu, não sei, eu, minha sugestão pra Pro é oferecer outros pincéis, um pouco mais baixo, um nó, e quem sabe até pensar em uma outra fibra sintética, que vai ser um pouco mais, enfim, um pouco mais suave. Sobre a lâmina, boa lâmina, gosto muito da Lord Platinum, ela, pra mim, faz um bom trabalho, muito barata, fácil de achar, ótimo custo-benefício. Claro que lâmina é uma coisa muito pessoal, então, é pra você experimentar, ver aquela que você se identifica, aquela que se adapta bem com você, mas, pra mim, a Lord faz um bom trabalho. Ela tem uma, pra mim, ela tem uma certa longevidade, a Platinum, né, tô falando da Platinum, ela tem uma certa longevidade, e ela faz um bom trabalho. Acho que, pelo barbeador até, também, que não é muito suave, não é muito agressivo, acho que os dois são meio do caminho, os dois são meio que intermediários em termos de eficiência, agressividade, então, acho que foi uma boa combinação. Um já conhecido, bom e velho, Nivea, bálsamo pós-barba, hidratante, ele já foi absorvido bem rápido no rosto, tô com uma boa sensação aqui na pele, suave, então, também já bastante conhecido, e também, terminei com o Knucklehead, o Balmy de barba. Eu gosto desse Balmy, viu, tô gostando, tô começando a usar ele, e ele, pra mim, a sensação é muito boa no meu pelo, macio, o cheiro também é suave, mas é bem agradável, e, enfim, tô usando, tô começando a usar mais o Balmy da Knucklehead, e, por enquanto, tô gostando. Acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado do Balmy de hoje, me deixem nos comentários aqui, enfim, as lâminas que você usa, se você já, por acalo, experimentou, ou quer experimentar, vai experimentar, o barbeador da Pearl, enfim, comenta alguma coisa aí embaixo, o que você achou do Balmy de hoje, sugestões de vídeo, enfim, dicas, perguntas, deixem nos comentários, e a gente se vê na próxima, valeu!